E aí, amizades, beleza? Eu sou o Gebirge e hoje trago pra vocês Mega Man 6 pra zerar, do começo até o fim, um vídeo só, beleza? Vamos embora. Esse jogo aqui foi sugestão de... bastante gente aqui. BR Vidal, Gabriel Kuzanagami, Pedro Carafini, Daniel Silva, João Marcos, Mario Bros, Goldin, Clemer Nelgama, Kawan Henrique, Hugo Jonathan, Uchiha Kawan, Ozaira, Zakiya e Patos e Óculos Escuro, beleza? Amizade, é o seguinte. Valeu todo mundo pela sugestão. Vamos começar aqui esse jogo. Vamos começar logo pela parte boa. Flame Man. Esse jogo aqui é meio que um dos que estão faltando, né? Eu fiz do 1 ao 5, esse é o 6 agora. Tem o 7 e o 8. O Mega Man Best também, vários do Mega Man X. Então a franquia tá bem coberta, digamos assim. Isso de série, de... 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 Serão em um vídeo só, né? De série já fiz um monte. Essa pata é chata. Sai. Sai. Ah, vamos pra cá mesmo, vai. Simbora, rapaz. Seguinte. Esse jogo é considerado fácil por muita gente. É... Todo Mega Man, o cara tem que ter algum costume com ele, né? Com o próprio jogo. Não adianta ele ser um level design um pouco mais simples e, mesmo assim, ele pode pesar pra você. Eu acho que o que facilita no jogo é que tem muita energia em tanque, muita vida. Quando você usa a fraqueza do chefe, você detona ele muito fácil. Então, mas às vezes pra você ter a arma certa ou o andamento, você se distrair. Você pode morrer fácil em umas fases do Willy. Aqui, ó. Level design bem legal. Você viu que mostrou o inimigo antes. A gente capotando ele. Pra depois mostrar ele... Em ação, digamos assim, né? A única forma de matar, pelo menos na Buster, é a gente atrando um tiro carregado. Essa fase do Flame Man, o chefe não é o mais fácil que tem, mas a arma é a melhor do jogo. Ela é muito... causa muito dano. Então, vários subchefes morrem fácil com ela. E esse jogo é o querido de muita gente, sabe? Porque até no layout eu botei ali o teu Mega Man com o Jato, né? Que é a fusão dele com o Rush. Tem duas fusões. Tem essa e tem ele com o braço todo maromba. Que fica bem forte e serve pra quebrar algumas partes. É bom que essas fases, elas têm um andamento que incentiva um pouco a exploração, sabe? E pra cá matar esse bicho logo? Licença. Parar aqui a... Cebola. Maldita cebola. Sai daí, rapaz. Beleza. Você ficou calma. Ah, é. Esqueci disso. O jogo, infelizmente... Quando você tomar dano, você perde o tiro carregado. Isso é uma pena. Isso é uma pena. Por isso que eu gosto tanto do Mega Man 4. Você não perde. Só o 5 e 6 que tem esse Panty. 7 e 8 já não tem. Outro já não tem. Enfim. É algo que eu acho chato, sabe? Talvez seja uma forma pra tentar não apelar tanto. Esse chefe, ele tem... Alguns padrões. Esse daqui você tem que ficar a uma certa distância dele. Essas bolas de fogo é o melhor padrão. Ele sempre faz duas e depois faz outra coisa. Ou pula ou atira. Ó, errei. Essa distância é a mais segura, assim. Acertei, beleza. Você vê que ele tá apelando muito nisso, né? Errei. Eu queria que ele fizesse um outro dos bolas de fogo. Eu tô na distância boa dele, né? Mas ele tá... Chato. Ó. Que fogo é esse que não dá pra passar a busca? Agora, amigão. Agora você... Agora você tá alopando. Pera aí. Chega. 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 Vai embora. Tem um controlezinho ali pra simbolizar o que eu faço. Até a próxima vez é o controle de Lines. Tá simbolizando bem. Esse microfone. Esse fone de ouvido. Um lado tá funcionando, ó. A vida. Vamos lá. Vamos embora. Esse jogo tem alguns itens escondidos. Que na verdade o item não é tão bem escondido assim. Como é que eu posso explicar? É porque... Você não precisa achar. Você basta passar da fase ou passar da fase de um jeito diferente. No caso do Flame Man, basta passar dela que você consegue a Power Suit. Vou fazer em chame aqui pra fingir que eu gosto demais de Metroid. Mas... Sai daí. Cadê? Blau. Que é aqui, ó. Vamos achar a transformaçãozinha dela. É o Power Mega Man. Era pra ser Power Man, né? Mas eu acho que aí já tem outro personagem com esse registro. Um pouquinho forte. Só que tem algo melhor que isso. Chama-se El Fuego. Então. Seguinte. O fogo não é a arma pra matar o chefe aqui, tá? Eu tô usando mais porque eu gosto dela mesmo. Ela é forte e vai ajudar na fase toda. Me ajuda, Quede. Não me ajudou, né? Animal. Vamos lá. Acabou. O chefe é nada. O fogo é nada. Ele até atravessa os bichos. Calma. Calma. Beleza. A gente pode pular aquela cutscene simplesmente apertando Start. Já passei livre. Pronto. Vou voltar aqui pro fogo. É porque aqui já tem aquele subchefe de novo. O jogo gosta de subchefe grande, né? Você tá ligado. Tá bom. Fácil, fácil. As piranhas é a pior parte do jogo. Da fase, por que não, do jogo. Pronto. Agora deixa eu pegar a roupa normal. Porque o fogo não acerta essas partes. Vou carregar aqui que vai aparecer um danado. Isso. Beleza. Vamos curar um pouquinho. É engraçado que esses itens de cura, eles vão sumir com o tempo. Com o tempo não. Depois de pegar. Pera aí. Minha mira é de Stormtrooper. Acho que com pulo dá pra chegar do outro lado. Mas eu não vou a esse cara não. Aqui é pra saber onde tá a piranha. E se você demora muito, nasce outra. Essa é a parte chata. Beleza. Ó, já nasceu ali, viu? Nem demorou tanto. Aqui não tem. Na próxima tem. Próxima tem não, ok. Menos mal. Agora que tem. Beleza, foi. Ufa. Eu tô tanto medo dessa parte. Que essa parte normalmente me quebra, tá? Vamos carregar porque... Eu sei que rola um lance... Pô, será que é Pokémon aqui? Que você usa o fogo contra a planta? Mas aqui é o gelo contra a planta. Não pode ter muitas fraquezas. Pode até, mas o jogo não quis. É, perdi minha carregada. O personagem sempre vai andar pra onde você estiver antes. Então você fica mais ou menos perto dele, que aí ele para. Tô tentando atrair pra ele pular pra trás, não pra frente. Vai ficar mais fácil pra minha vida. E... E se eu atirar no coisa, é estilo... Eita, meu Deus. É estilo Woodman. Que ele bloqueia o... Esse coisinha. Se eu acertar ele, ele bloqueia. Toma. Aí eu dando... Não acerta. Até o gelo não acerta. Se for tentar assim. Beleza, já fomos duas fases. Prum, 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 prum. Foi bom. Essa é a fase que eu mais me passo é nela. É bom ir logo no começo. Também porque a gente pega o Rush Jet. Agora a gente já tem os dois adaptadores de Rush. Não existe o Rush de verdade aqui. São só os adaptadores. Então é bom o cara ir nessas duas fases o quanto antes. Só que tem o Beat. O Beat você precisa pegar as partes dele. Eu anotei aqui que a gente tem que ir no Tomahawk Man. Eu sei até porque tem que ir. Porque essa é a arma que eu acho mais legal. Apesar que o fogo é muito apelão. Essa arma, durante a fase, é muito legal de usar. Vamos só na Buster. E tem umas coisas pra quebrar, né? Só que nem todas importa. Só essa. Porque aqui é o Energy Duck. Então é bom você pegar antes. Muito item você vai deixar de pegar por causa disso, entendeu? Ó, esse tiro aqui, apesar que... Não vai muito longe. Ele causa como se fosse dois de dano. E o tiro normal causa um. Aí é aqui o poder da armadura. Eu destruí o escudo que tava na frente dele. Tá, mas aqui vamos... Vamos... Pro padrão. Quatro e destrói. Cuidado, descuidado. Toma. Iu. Fala aí, Edinho. Me ajude. Tudo que ele fosse dar ali, ele ia ajudar. Pronto. Agora vamos usar o jato. O jato, tem muita gente que tá acostumado com o do Mega Man 7. Vou até mostrar aqui ele direitinho. Ó, ele... Pra quem tá acostumado com o Mega Man 1 e 2, é excelente. Porque ele não faz slide. E ele não carrega tiro. Então, mas se você segurar, ele vai gastando a barra um pouquinho, mas depois ela restaura. Pra fazer o voo. É um voo que eu acho muito melhor do que o do Mega Man 7. No Mega Man 7, você faz... Como se fosse duas vezes, né? Um pulo duplo, na verdade. Pronto. Vamos descer. Licença. Esse é pra ser aquele inimigo cavaloso que é difícil de matar. Mas a gente tá com fogo. Então... No problema. Pronto. E é bom que morre até o médico que cai do chão. O jogo não se importa muito. Agora tem um segredo. Que a gente vai pegar todos os itens, né? Não sei se eu vou botar na Thumb 100%. Mas tem um item que é escondido aqui. Nem todo mundo pega, nem todo mundo se importa. É um item que eu valorizo muito nos Mega Man. Não sei se eu vou conseguir pegar. Porque aqui é muito chato. Tem que tá bem da pontinha mesmo. Dá um toquinho. Quase pra cair. Beleza, foi. Que é o Energy Balancer. Tem vários Mega Man que já tem com ele. Mas... Eu acho que não estão vários assim. Mas é um item que eu gosto. Porque quando você usa as armas, ele é importante. Vou botar aqui o Jet. A gente segura aqui pra voar. Ó. Pela direita é a passagem pra gente pegar o Bit. Então, qual é a vantagem dele? É que se eu não tiver... Por exemplo, agora. Eu gastei aquela arma de fogo e tudo mais. Então... Se eu pegar um recuperador de arma... Eu não preciso estar com arma equipada pra ele recuperar. Poxa, gente. Coisa simples, né? É só mudar de arma. Então. É só mudar de arma. O que é que tá? Às vezes você tá na confusão ali. Tem muito item pra pegar. Nem sempre você... Às vezes você quer só encher o que tá mais fraco mesmo. Porque ele enche o que tem menos. Vamos lá. Deixa eu dar uma... Leva agilizada. Esses caminhos muitas vezes são matalhos. Só que... Pra você pegar as letras do Bit. Ela não existe... Não é palpável, assim. É você ter que enfrentar o chefe no caminho secundário. É isso. Que é esse caso. Eita, esqueci de mudar de arma. Não tem problema, não. Vou pausar sem aquele coisar. A arma pra matar ele é do Planet Man. O Planet Man tem que estar ligado. Porque se ele destruir alguma coisa da arma... Pode ter problema. Pronto. Porque ela é a quantidade exata pra você matar. E se ele usar algum projétil... Bate no campo de força e destrói o campo de força. Então. Ah, isso foi, né? Eu tô jogando bem assim, sabe? Porque, tipo... É... A gente tem muita Energy Tank. Vai pegar muita Energy Tank. Então eu tô jogando assim. Porque se eu tivesse um pouco mais perto de morrer... Eu usava o Energy Tank sem problema nenhum. Não é incomum você tá com nove Energy Tanks assim, sabe? Nove Energy Tanks, nove vidas. Você não precisa ser um gênio pra isso. É porque realmente o jogo dá muito. Vamos lá. Próxima fase do Blizzard Man eu botei aqui. Nossa! Quase eu escolhi a do Wind Man. Outra vez eu tentei gravar e eu escolhi a do Wind Man. Ficou muito chateado. Eu acredito que era do Blizzard Man falando. Eu não sei, cadê a neve? Vamos usar essa aqui. Essa não é a arma pra matar o bicho. O bicho... Ele morre na verdade com a de fogo. Descensa. Mas eu gosto dela. Tem vida aqui. Preciso usar de fogo. Eu vou cuidar muitas vidas, sabe? Não vou pegar aquela não. Não quero não. Beleza, vou pegar... Vou pegar essa aqui, ó. Aquela ali, às vezes eu caio, sabe? Só daqui é mais simples. O caminho de cima eu provavelmente iria terminar caindo mesmo. Beleza? Continuar com essa. O beat, ele é uma arma, tá? Eu lembro que tem um jogo que eu usei bastante o beat. Eu não lembro qual foi. Não sei se for o 5. Mas nesse o beat não é muito legal, não. Além de que gasta muito... Ele até mata os inimigos fortes. Mas você tem tanta arma legal também que não... Não tem muita preocupação com isso. Boa. Licença. Vou ficar mudando muito de arma, sabe? Aqui, por exemplo, cura. É bom demais você quebrar escudo. Tá, vou pegar o... Essa mesmo. Aí eu economizo um pouco o fogo. Essa parte aqui... Quem conhece Mega Man Bass vai lembrar com força. Que é a parte... Muito igual, né? Não é nem muito igual. É igual. Não tem nada de diferente. Então esse aqui só pode ser que você jogar. Opa. Eu podia usar o bloquinho, né? Mas deixa. Foi bom que eu caia ali. Senão eu ia morrer. Tá. Pode pegar uma energia de tanquezinho. Ainda não se esforça porque eu vou pegar os itens, né? Não adianta a gente só... Sai que nem maluco. Beleza. Talvez desce pra chegar, mas... Às vezes não é bom arriscar, não. Ficar com esse botão livre pra poder... Pular melhor. Essa parte é meio desnecessária, mas... Beleza. Cadê? Isso eu acho chato. Às vezes você tá com outra arma ali, aí ele... Ele atrapalha muito. Pronto, essa parte aqui é ruim. Eu me atrapalhei muito aqui. Opa. Vou edificar aqui. Às vezes que eu errei o pulo ali... Não é brincadeira, não. Beleza. Eu tô com uma quantidade boa de arma. Na metade, né? É porque aqui ele gasta de um em um. E o inimigo toma bastante. O Blizzard Man, ele é relativamente simples. Vários inimigos, você nem precisa tanto assim de arma. Tanto que eu zerei... Só na Buster há muito tempo, né? Zerei sem usar arma. Mas é o que eu sempre falo também. Quando você tem arma, você fica mais relato. Não tá nem aí pro dano. Você tá batendo muito forte no cara. Matei. Pronto. Acabou. Olha o que eu perdi. Só uma lapada só. Mas às vezes eu tomo bem mais, né? Depois vai restaurar? Qual é o problema? Simbora. Tô comendo. Você tem B-Attack. Deve ser Blizzard Attack. Agora vamos no... Eita, eu ia falar tomei, tomei. Ia matar, tomei. Aqui é uma lógica meio Fire Emblem. Que é esse aqui. Porque esse cara tem lança. E a arma pra matar ele é o machado. É a lógica Fire Emblem, né? É machado melhor que lança. Lança melhor que escudo. Não lembro exatamente a arma que eu deveria estar usando aqui. Então vamos na Buster. A Buster nunca incomoda, sabe? Pronto. Sempre que tiver alguma parte pra transitar, vá. Toma. Uma bifa. Talvez quebrasse a... A parte da... Da coisa dele, assim. Eu não lembro se eu vou precisar desse cara ainda. Boa não, é... Cuidado o fogo. Opa. Calma. É que o fogo não é tão eficaz nesse bicho. Mas... Ainda é melhor que a Buster. Outro Ness Tank. Oh, que chato, hein? Outro Ness Tank. Tamo no quinto. E essa é a quinta fase, né? Você vê. Cada fase tem pelo menos um. Uhum. Dá um slidezinho pra agilizar, né? Sai, com licença. Aqui eu não preciso de você. Porque o caminho certo é por cima. Pronto. Esse é o caminho que a gente faz pra poder... Acessar o chefe e pegar a arma. Beleza. Eita, meu Deus. Vou cair. Não, meu Deus. E agora? Morrer. Não. O coração fica como? Eu apertei errado. Mudar, meu Deus. Aqui foi pra dar um draminha, né? Peraí. Chega, chega. Sai, sai, sai. Pua cara do Mega Man. Ficou cara estranha ali. Ficou com medo pro Mega Man. Eu também. Eu também. Nós também. Vamos lá. Esse é bem engraçado. Ele pula e atira umas lanças que é meio chatinho. Só que às vezes ele atira pra frente e a lança quebra. Esse é o normal dele. Opa. Eu acho que dá pra fazer mais um antes de morrer. Mas... Não vou arriscar, não. Ele provavelmente vai atirar pra onde eu tô e eu vou por baixo. Não dava, mas... Não vale a pena arriscar, não. Foi mais uma. Essa vai fazer mais curta. Pra os caminhos ficarem mais simples. Você vai ter B parte. Ironicamente, eu vou na ordemzinha da palavra Beat. Então B, E. Agora vai ser o A. E também é a fraqueza deles. O pessoal foi bem pensado aqui. Agora é o Nightman. Que é a escuda. Ele usa a lança. Vamos lá. Dizem que essa fase muda as cores dependendo das partes do beat que você tiver. Achei um... Um capricho interessante. Mas pouca gente vai perceber isso. Eu só descobri porque eu vi um... Um cara fez uma análise e escreveu isso. No caso contrário. Não é nunca saber disso. Ah, lembrei. Esse bicho é muito chato de matar. Eu chamo o bicho do Pula Pirata. Porque parece aquele negocinho do Pula Pirata. Mas aqui você dá um soquinho com a outra e já quebra. Porque ele tem que sair pra poder tomar. Oh, meu Deus. Pera aí. É, mas depois a gente volta pra aquilo. Vai, sobe. Tem uns dois aqui no caminho. Vai. Na hora errada, né? Já morri muito pulando ali no cantinho. Toma. É bom que como o fogo não é fraqueza mesmo, a gente usa como se não fosse nada. Burlada. Burlada. Mas pode ser que vale muito inimigo assim também. Aqui vamos usar o maromba. E o bom é que ele carrega... Sempre acontece isso. Ele carrega relativamente rápido. O ataque. Eu tenho a impressão que o movimento dele ficou um pouco mais rápido. Esse bicho tá chateado. Só que ele acabou de se formar e você quebra o negócio dele e ele fica triste. Pera aí, ele cair. Tá, essa parte aqui eu não gosto de ir normal, não. Beleza. Cadê o... Isso. Eu dei esses bichinhos, sabe? E, ironicamente, morre com o gelo. Eu não sei também qual é o ponto pra isso, mas... A gente faz. Não é tão prático se mudar pra essas armaduras. Eu nem falei, mas também quebra no murro. Mas... Nem sempre é tão bom. Vamos lá. Agora é isso aqui. Vamos usar a lança. É legal que a lança... Se eu não me engano, o escudo defende e a buster, mas a lança vara. Então essa é a lógica da lança. Eu sou bem, amigão. É o melhor pedro que ele pode fazer. E ele não faz muita coisa também. Às vezes ela atira pra onde você tá. Se você pular, ele vai... Joga meio diagonal, uma coisa assim. Mas foi. Por isso que eu fiz aquela série há muito tempo. Jogando na buster. Porque... Como é muito comum a gente usar as armas assim. Normalmente... Dificilmente alguém vai jogar na buster, né? Só que a pessoa já virou tantas vezes que é um desafio, uma coisa. Mas é bom porque... Tem muito chefe que você só aprende padrão assim. Quem é que sabe o... Aquele Spark Mandril do Mega Man X1. Quem é que sabe o padrão dele? Todo mundo usa o gelo, né? Raramente você vai enfrentar ele na raça. Você descobre que ele tem uns golpezinhos até meio apelões e tal. Não é difícil, mas... Dá uma dinâmica boa. Aí todo mundo só vai no gelo. Aí coitado, fica triste. A parte é a fase do Kaikai. Deixa eu antecipar aqui. Talvez se a bolinha fosse um pouco melhor. Errei. Nota tanto do tiro. Beleza. Beleza. Perfeito. Ele atira meio pra baixo. Então ele pega muito bicho. Esses peixes morrem com uma só. Ixi. Alguns pontos é melhor você tomar dano pra você passar. Você vê que o ataque não se intimidia não com o tamanho do bicho. Blablaho. Beleza. Agora vamos mudar um pouquinho o jogo. Beleza. Essa parte é estimulamento criativo. Eu acho, né? Sentido zero, mas... Criatividade existe. Não precisa. Do jato. Você pode no pulo normal. Beleza. Deixa eu fazer um... Conta como é que tá meu life. E se eu pegar vai ser melhor, né? Ok. Eu posso ficar indo e voltando pra pegar item. Mas como eu sempre falei no negócio todo. Não precisa. Não precisa. Cadê? Não cair nessa não. Beleza. Só pra escapar mesmo. Os bichos caem quando você passar. Pronto. Eles não passam de novo. É estranho também. Já foi. É, eu fiz besteira. Eu poderia ter voado... Por cima do bicho. Como aqui. Aqui é o lugar pro bit. É o ar. O Windy meu eu vou deixar por último. Apesar que a fase dele nem é difícil. É porque mais é pra pegar o bit logo e usar ele eventualmente. Porque eu realmente tenho que me lembrar e usar o bit, sabe? Senão eu esqueço. O chefe lá é relativamente fácil. Só é chato quando ele para o tempo. O chefe do Megami tem que ter um ataque pra parar o tempo. É incrível. Reperenciar o Jojo é bizarra. Falei sem pensar esse bizarra. Mas combinou. Simbora. Eu nem uso tanto. Eu tentei usar, mas ele meio que causa dano. Talvez paralise o momento ali da tela. Não como vários outros... Que é, você paralisa durante vários segundos. Aí você passa a tela um tempinho. Ou enquanto ele tá gastando, ele tá paralisando. E agora pegamos o T. Vamos ao bit. Agora vamos na fase do Edman pra chutar cachorro morto. Essa fase também não gosta de ir tão cedo porque... Só depois do Blizzard Man. Porque tem muitos daqueles bichinhos da cebolinha ali que eu chamo. Lembra que eu tenho que ir com um bicho, lembra aí. É com o Machado Almen. Ele vai no ângulo certo pra matar os bichos. Olha. Lindo demais. Zero trabalho. Eita, gbicho. Bit. Passa o trabalho, vá. Pega ele. Ele já chega quente. O bit tá de sacanagem comigo, bit. Mas não foi o bit não, gbicho. Tá, chega. Vai. Por isso que acabou. Coisinha, zinha, zinha. Meu Deus. Chato isso. Quero agilizar. O jogo deixa. Não deixa. Aquela é a parte chata. Olha. Restaurando. Beleza. Vou curar um pouquinho, né? Tá, vamos desviar então. Matar os bichos antes. Vou começar a vida que eu perdi, né, amigão. Eita. Agora. Aqui eu não posso dar um pulão. Nem aqui. Aqui é o maior erro que eu fiz. Já morri tanto assim. Tô pulando pra agilizar ele. E mata. Vamos usar o jet. Quantas energias tem que eu tenho? 6. Isso que eu usei 1, não viu? Preguiça de jogar. E o vitilador ali, né? Mas aqui ele vai me ajudar nisso. Vida. E a não errar essa queda. É o mesmo dano, mas eu errei um tiro, né? E tomei na cara. Desce. Adiós, papito. Que o fogo que fique na causa dano é bonito demais esse ataque. É isso, pandinha. Violência. Medo. É medo de atrair estranhos. Toma. É, quero saber de fogo não. Eu nem preciso ali da dano, mas vamos. Vai curar o que ele quiser. Qual era pra matar ele mesmo? Que é que eu não lembro. Ah, foi o do centauro que eu peguei. Faz sentido eu ter ido agora. Ah, tá. Mas ele acha muito simples. Ele só fica mudando de lado. Te empurra. E, às vezes, jogar vento. Que puxa, na verdade. Ele é tipo aquele inimigo lá do Airman. Todo mundo é um Airman. Um potencial, digamos assim. Toma. Já foi. Pronto. Todas as fases já foram. Agora são as fases do Mr. Sheets. O quê? Eita, meu Deus. Eu derrubei água aqui. Peraí. Bora lá, bora lá. Meu Deus. Decidei pra ouvir o barulho. Tô molhando tudo. Bati aqui. Copo caiu. Molhou perto da... Monitor aqui. Eu pensei, não. Eu vou curtir na grava, mas é melhor secar, né? Mas vamos lá. Essa fase... Ah, eu lembro. Essa fase é chata. Peraí. Não, dá pra matar esse. Deixa eu botar o... Power Man. Aqui tem um atalho muito legal. Só que ele é difícil de pegar. Toma. Ele é muito chato de pegar. Pega ele. Pega ele. Quase não pega. Tem que tomar cuidado aqui também. Beleza. Só não subir. Pau! Pronto. Agora tem que ser a armadura do Power Man. É o seguinte. Tem uma parte que tem que quebrar. No jogo, se tiver algum bloco e você quebrar, ele não reaparece mais. Ele já fica quebrado. Essa é uma coisa boa. Porque é aqui, ó. É chato de fazer. Errei. Essa é a maneira segura. Dá pra conseguir atacar e pular com esse daqui. Mas a gente tem que fazer um pulo muito fraquinho que é difícil de conseguir. Eu prefiro fazer uma coisa mais... Certa, tá ligado? Quebrei. Pronto. Menos um problema. Já tá quebrado pra sempre agora. Mesmo se eu morrer. Eu acho. Eu acho. Não, tá certo, tá certo. Agora é o Jet. O Jet ele é meio chatinho. Porque tem um espinho ali em cima. Eu faço um esquema que eu não sei se é o melhor esquema. É assim. Eu pulo o outro, caio e... E vamos. Que a gente recupera aqui das fases do Willy. Clássico do jogo de Inés. As armas não recuperam. Que é como se, teoricamente, o Mega Man descansasse entre as fases, sabe? E aqui ele não tem descanso. Vou pular aqui. E essa matar. Beleza. Oh, meu Deus. Meu filho. Pronto. O lance é esse aqui, ó. Quatro vidas. Eu já ganhei aquela uma ali. Então eu tô cheio de vida. E já estamos no chefe. Por sinal, já estamos no chefe. Essa fase aqui... É bom usar a da planta. Eu gosto de usar a da planta. Mas vou tentar o do fogo. Tentar o do fogo. Tem que pegar meio que embaixo. Espera aí. Não foi. Agastei demais. Deixa ele vir pra cá. Pronto. Fogo eu tô rei. Tô rei. Tem que lembrar de encher ele de novo. Porque ele é útil. Esse bicho é fraco contra muita coisa. Até anotei algumas coisas aqui. Contra fogo, planta, são os que terão mais dano. E o soco carregado também terá... Só que assim, se o bicho encostar, acaba a carga, né? Vamos lá. Vamos carregar aqui. Voltar. Aqui provavelmente carregou o fogo. Ó, o fogo carregou bastante. Beleza. Cuidado que aqui vai vir. Esse, quente. Musiquinha bem bonzinha, né? Chato ter acertado o time do slide aqui, que ele fica meio caindo. Interessante que, tipo, não é opção você ter... O jato ou o soco. Você vai pegar, tá ligado? É obrigatório. Ele cai em mim? Lógico. Eu sou muito... Tá, deixa. Ali o jogo mostrou um pouquinho... Que tinha um buraco ali. Que dava pra cair, mas ali não acontecia nada. Só que esses matam. Por isso que eu pulei. Isso que tem amarelo é um buraco, tá? Não dá pra perceber, mas... É bom que você pode só dar um reforçozinho no pulo pra ele manter um pouquinho mais. Oh, meu Deus. Pelo menos... Vamos lá. Ah, são muitas fases do Mega Man 6. Só que elas são curtas. Então é legal que eu quero jogar. Vamos lá. Esse chefe, meu Deus do céu. Eu sempre achei ele confuso. Ele fica subindo na parede. Só que ele sobe de um jeito que não é pra você acertar ele, entendeu? Tem que ficar sambando aqui que a pedra... Uma pedra cai no lado aleatório e a outra vai cair na tua cabeça. Olha a pedra. Eu não vou arriscar. Porque a pedra eu acho que terá a quantidade de life que eu tenho. Olha a dedo, eu atrado dois como eu fiz. Eu atrado em um em um. Pra economizar a bala. Certinho, matou. E olha o meu pôr, mano. Matou, pronto. Nossa. Foi bom, foi bom. Quem será esse Mr. X? Quem é? Eu lembro do patente Max que falava. É o Sr. X. Fazer um enxame. Tá, quantos anos de tank eu tenho? Seis? Vamos pegar o set. Vida eu também não vi. Mas eu peguei umas cinco ali. Deve ter suficiente. Porque tem o Nege Tank aqui. Opa, dá pra subir. Eu sei que dá. Pete. Vamos fazer você aparecer agora. O Bicho chegou pra estourar o inimigo. Bom demais. O inimigo que era chato de matar, né? Ô, meu filho. Tem um pulo antes. Beleza. Beleza. Vamos lá, Pete. Esse bicho não vai matar não, né, Pete? Tu é... Tu é um rapaz complicado, Pete. Tentar agilizar algumas coisas. Aqui. Provavelmente você tem que ir normal. Porque com o jato é mais garantido, né? Eu ia fazer só o pulinho. O bicho não deixou. Não, parei, Pete. Pete não. Eu não sei nem o que eu tô fazendo. Pera aí. Beleza. Pera aí, Tchau. Fique com cuidado aqui. Isso. Ó, o outro me ajudou. Ufa. Olha, matei certinho. Sai. Beleza. Caminho por cima tem coisa. Por baixo também tem. Acho que não lembro se tem energy tank, mas tem cura. Os itens... Energy tank. Os itens nunca são aleatórios dentro dessas pedras. Sempre vai ser o mesmo. O que é bom. Tá restaurando o beat, provavelmente. Aí aqui tem cura. Um pouquinho, mas... O suficiente pra gente ficar feliz. É, o fogo tá ruim. O ruim de usar o beat é isso. Que eu usei e o jogo tá priorizando ele, porque ele gastou mais. Quer saber? Fica aí, vai. Sai, vai. Sai mesmo. Nossa, não acredito. Ah, vai de novo. Vai saber. Vamos por cima, vai. Por cima é melhor, vai. Toma. É o mesmo canto mesmo, teoricamente. Licença. Não acertou, né, amigão. É o mesmo canto mesmo. Só na... Nas driblada. Toma. Assim eu não vou arriscar, não. Tem jeito arrisca. Beleza. Passe. Passe. Beleza. Tomar um daninho. Mas passar. Terceiro chefe. Aqui, eu acho que se eu for no soco, vai ser melhor. Mas eu vou usar o do Blizzard. Vai ficar longe. Acho que é melhor até a Busta carregada, sabe? Mesmo dano. É simples o padrão. Tem um Willy que faz esse mesmo padrão, eu acho. Porque é mais fácil de matar. Pronto. Acabou. E eu andando pra fingir que tô avançando na fase, né? Ai, ai. Tô com um copo de água aqui novo, mas não vou pegar não, ixa. Vou comer e derrubar de novo. Pessoal, como é que eu fui derrubar? Vou pegar ele aqui, ele tá... Deixa. Passe final? Ou será? Sempre tem algum plot twist, né? Vamos ver. Vou precisar de coração desse daqui. É arma pro final do jogo. Então, tipo, puder guardar... Os três últimos chefes usa ela. Você pode dar Busta, sempre pode. Sempre pode. Beleza. Bolinho fraco, né? Aqui tem um monte de nage tank. Como é que tá o meu acervo de nage tank? Tá bom, não tá ruim, não. Dá pra pegar um, pelo menos. Pega esse. Pera aí. Voou e volto. Pronto. Agora essa parte, hein? Essa parte eu acho que tem mais nesse jogo. É no 5. Tem um monte desses bloquinhos. É nesse jogo. Só que eu fui pelos caminhos diferentes. Aí não... Quase não vi. Opa! Dando sopa, rapaz. Isso aí começa a pesar. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Pega ele. Pega o outro bit. Vou tomar um dano de graça. Pra passar. Não caia, não. Não faça isso comigo, pelo amor de Deus. Não faça isso com o ar. Comigo, não. Até que eu vou fazer falta? Nunca se sabe. Vamos lá. Power Man. É, foi bom ter ficado com essa armadura. Ela deixou os bichos sem problema. Aqui dá pra ir pela direita. Mas eu não gosto, não. Pela esquerda eu acho mais simples. Porque é só a gente driblar. Acabou o problema. Beleza. Beleza. O outro caminho daria ali. Olha, na gente já tô com nove. É o máximo. Vou espatrar o bichinho. Ajuda aí, bit. Pega o outro, então. O outro. Boa. E agora? Poderia fazer o voo, né? Poderia. Funcionou. Mr. Shields. Eita, já deu medo agora. Vamos lá, foguito. O Mr. Shields. Eu fico fazendo um pêndulozinho chato. Que é chato, tem um de desviar. Do pêndulo não, mas desse tiro aí. Você pulou errado e lascou. Normalmente o dano que tira muito... Normalmente não, né? O máximo de tiro que você vai tirar é quatro. Pode ser o chefe mais difícil. Vai ser quatro. Só que a Buster carregada é três. Então, você não precisa realmente usar. Você pode usar a Buster em todos os chefes. Nem todo Mega Man é isso. Mas você pode realmente ir na Buster o jogo todo. Porque alguns tem chefe que é imune a Buster. Tem esse espantinho. Mega Man 2 eu acho terrível. O último chefe ser vulnerável a bolha. E a bolha tira pouco. Ela consome quase o que tira. É meio... Não é legal não. Porque depois você não tem o que fazer. Você não tem nem como restaurar a bolha. Vamos lá. Ah, essa fase... Pronto. A gente descobriu que na verdade o Mr. X é o Willy. E agora começam as fases difíceis. Até então era para sair no parque. Licença. Essa parte, ela é muito ruim de jogar. Porque ela é muito fácil você cair. Quer saber? Passar por cima dele. Beleza. Vou tentar um maceto em uma parte. Mas não sei se vai funcionar. Porque tem um atalho muito massa. Cheio de item legal para restaurar a coisa. Que é muito difícil de pegar. Pronto. Primeira parte é aqui. Um pouquinho para a direita. Agora um pouquinho para a esquerda. E já segurar o botão de voo. Consegui. Perfeito. De primeira. Ih, rapaz. Que mentira. É muito ruim de conseguir aqui. Sem brincadeira. Acho que os itens tem para cá. Ele meio que mistura o lugar de itens, na verdade. Ah, estou com o life cheio. Estou com o energy tank cheio. Não preciso não. Não acredito. Meu Deus. Foi só porque eu consegui, né? Era mais em... Eu nem vi. Eu nem vi. Nossa, agora estou... Meu Deus, que eu consegui um negócio. Nunca consigo. Karma, né? Meu Deus, essa foi... Essa foi bicho. Bicho. Está de brincadeira comigo. Não é possível, cara. Não é possível, cara. Como é que tu faz um negócio desse comigo? Esse é o amigo. Deixa eu esperar um pouquinho ele. Descer. Vamos. É que você tem que apertar um pouquinho antes de cair. Aqui. Pronto. Acho que dá. De novo. Pronto. Vamos lá. E lá vamos nós. Oh, here we go again. Pera aí. Quase. Tomei um choca. Aqui não dá. E aqui é um restaurador de muitas coisas. Vamos pegar as coisas boas. Toma. Toma. A planta também eu gosto. Está bom demais. Pronto. Agora a conexão. A vida tem dessas coisas, né? Eu acho. Sai daí. Sai daí. Não é ninguém. E o ardovare. Acho que não vou precisar muito mais de fogo. Só em chefe ou em alguma parte tipo essa. Pronto. Qual é esse chefe agora? Ah, esse chefe. Meu Deus do céu. Esse chefe é muito ruim. Muito chato de matar ele. Eu sempre me atrapalho. Eu nunca sei exatamente o ponto para acertar ele. Porque você não sabe se é meio na cabeça. Se é na boca. Ou é quando ele está abrindo a boca. Já acertei ele bastante, mas não pegou nada ainda. Ou é no nariz. Sei que vai ser com esses energy tank aqui. Quero nem saber. Eu acho que é quando ele está abrindo a boca mesmo. Ó. Não está indo. Pronto. Ah. Tristeza. Poucas falhas. Aqui está 58 minutos. Mas eu saí para limpar o chão. E limpar a parte da TV. Eu não sei quanto é que deu de verdade. Eu ganhei o energy tank, não foi? Já recupera agora. Eu disse, pô. Você ganha muita energy tank. Calma. Essa parte é danada. Ela é o boss rush. Não. Boss rush não. Ui. Calma. Slow down que me ajudou agora. Beleza. Foi. Não é o boss rush ainda. Não. Essa mesmo. Não deu, mas bora. Nem lembro qual é o anime que tem aqui. Lembrei. Pronto. O caminho de cima também é mais ou menos tranquilo. Só que deixa eu mudar para o jato. Para pegar alguma coisa. Para quando for no chefe. Eu acho que vai recuperar o bit, mas deixa. Não vou, né? O jogo é que eu pego ali. O bicho sempre é muito simples. Só acerta duas vezes. Acho que é do Mega Man e 5 ele. Mais um chefe. Pronto. Esse chefe ele é fraco. Não. Pera aí. É o Cannon, né? É só contra... Ah, tá. É contra o vento. Cadê o vento? Fá contra o vento. É só ruxar. Aí não tem muita... É engraçado que o tiro do canhão, ele... Sabe? Você usa ele para usar o vento. Eu nem usei o vento durante a fase, mas... Se você acertar um inimigo e ficar atacando ele... O vento leva o inimigo embora. Ele sobe com o inimigo. Quando o inimigo está para morrer, né? Não é qualquer tiro e pronto. Porque senão eu estava usando direto. Tá, agora sim. Agora é a última parte. Essa parte aqui é muito ruim. A fase é terrível. Deixa eu mudar para... Arma boa. Tá de sacanagem. Tá, pode absorver agora. Vai ter que usar o que ele está pedindo ali, basicamente. Vou empurrando ou puxando. Aqui, quando a gente for, ele vai puxar, ó. O que eu preciso, realmente? Não sei de muita coisa, não. Mas vamos pegar esse aqui. Deixa eu dar uma... Planta, talvez? Eita, machado. Preciso do machado, deixa. Deixa o machado para lá. Vou aproveitar que ele está puxando. E vamos... Pera aí. Toma. Só para não ter que mudar de armadura. Pronto, agora o boss rush. Clássico. Clássico demais. Vamos lá. Primeira fase é o menino de fogo. Não. Para usar o fogo no menino de gelo. Vai fazer a roladinha, né? Sempre faz. Ô, meu filho. Não tem nem espaço para a gente conversar aqui, rapaz. Não tem nem espaço para a gente conversar. É tão chato que você é. Finalmente, vamos usar a fraqueza dele. Para ele deixar, né? Tomou. Toma. O ódio. Nossa, eu usei a arma do bicho errado. Mas não estava tratando. Eu só vi ver agora. Nossa, ele não matou. É o contrário, pô. Eu acabei... Eu sou tão distraído. Eu acabei de usar o fogo. Usar a fraqueza, a arma dele contra o cara do... Ah, eu gastei todo o negócio da planta. Que pena. Era para ser na planta. Nossa, eu estou muito... Vamos lá, vai. Acabou. Toma. Tudo é certo para você nem usar o anel de dunk. Você vê que eu estou indo que nem a cara, né? Ah, isso aqui é usar aquele C ali. Que eu acho que eu não usei nenhuma parte do jogo. Só num chefe lá. Ah, agora eu perdi. Perdi assim, né? Eu usei rápido demais. Oxê. Eu consumi a última, mas não causou. Como assim? Eu tinha esperado. Não me puxe. Vai não. Toma. Mais outro. Cavalo. Bora lá, cavalão. Ele fica só andando. Acabou. Beleza. Vou usar o da lança. Mais um, amigo. Esse foi para encher, hein? Esse foi para encher. Era esse. Eu acho que tem só um, cara. Só de brincadeira. Vou usar um. Cadê ele? Nossa, mas é tão pouco. Não vale nem a pena. Toma. Oh, meu Deus. Fez errado, hein, amigão. Quase, amigo. Quase, amigo. Vou tentar na Buster um pouquinho. Não. Não tem perigo, não. A coisa que não está cheio. Vamos usar. Não quero agachar muito, não. Toma. E agora, os outros chefes todos vão usar alguma coisa. São dois Willy. Na verdade, são três Willy. É um negócio de esmagar. Que esse aí, eu gosto de usar Buster mesmo. Mas tem um negócio de carregar aqui. Se eu conseguir... Vamos ver, tentar. que desgraça. Que desgraça. Deixa. Tem uma fase ainda. Só de sacanagem tem uma fase. Toma mais duas. Toma. Eu nem lembrar da fase, pra falar a verdade. É, por causa disso. Hum, ok. Deixa. Me deixa, que hoje eu estou de bobeira. Vamos lá. Vamos de bobeira. Ele só pula de lado pro outro. É, eu acho que tem que estar ligado, né? E atira. É, esqueci. Só que se você estiver na outra ponta, ele nunca vai te acertar. Você tem que ser esperto, né? Você vê que mesmo ele atrando de jeitos diferentes, dá pra desenrolar. Agora é o outro Willy. Esse Willy aqui, ele é meio parecido, só que ele tem um padrão meio maluco. Então não gosto de brincar com ele, não. Não. Vamos brincar assim, não. Não é assim que a gente brinca. Tomou. Agora é o Willy na vinha. Que é a mesma coisa também. É mesmo... Só que ele é muito chato de acertar. Ah, eu fui pro lado pra atacar, né? É, ele mudou. Tá bom. Beleza? Zeramos Mega Man... Mega Man... Mega Man... Stays. Foi bom porque a gente meio que completou a Ness finalmente, né? Muita gente pedindo, porque sabe que eu gosto de Mega Man e que eu ia fazer. Eu até pulei e fiz o 7. Depois eu não lembro se eu fiz o 8 ou fui pro 5 logo. Mas... Já tô devendo esse jogo há muito tempo. Então quem quiser conferir na playlist, dá pra dar uma procurada no próprio canal. Tem Mega Man do 1 ao 6 agora, né? Segue ao 6. Tem o Mega Man 7 e o 8. Depois eu vou fazer o 9, o 10 e o 11. Isso aí eu fiz só em série. E Mega Man X tem o X1, X2, X3, X4. O X4 tem com o Mega Man e com o 0. X5 tem só com o Mega Man. X6 tem só com o Mega Man. Mas fazendo com 100%. Beleza? Quero agradecer a todo mundo que acompanhou o vídeo até agora. Muito obrigado, amizades. Lembrando que são vídeos longos, mas são vídeos. Não é parte de live que às vezes a gente confunde. Eu tô falando assim, mas eu tô falando sozinho. Tô falando sozinho e vocês que estão assistindo estão ouvindo. Mas não tem outras pessoas vendo esse momento da gravação, entendeu? Então é isso, amizades. Muito obrigado pela presença de vocês. Agradeço aos membros, que já devem estar passando aqui, os membros do YouTube e membros da Twitch. Valeu todo mundo pelo apoio de vocês. Sem vocês ficaria mais difícil de continuar a fazer vídeos assim, mas eu tentaria do mesmo jeito, porque a gente tem que tentar, meu irmão. O negócio é bom. O jogo antigo é massa demais. E quem quiser me seguir no Instagram, dá um link do Instagram aí. É a mesma coisa do canal, né? GBBR. E tem também o link da Twitch, que aí é diferente, é só GBBR. Que na Twitch eu faço lives, costuma ser de noite. O horário às vezes varia, o dia às vezes varia, mas costuma ser segunda, terça, quarta, às vezes sexta, sábado sempre tem também. Então à noite eu sempre tô por lá, beleza? Pra gente fazer. Muitas vezes eu pego um jogo desse, eu treino lá. Outras vezes não, eu pego outros jogos antigos, ou outros jogos do Mega Man, a gente revê, e vai sempre conferindo. Mas a maioria realmente é antiga. Apesar que às vezes eu jogo Dark Souls, ou algumas coisas assim. Só que, jogos antigos estão meio que na gente, né? Minha infância foi, minha infância e adolescência foi com o jogo, que agora é antigo, na época não era antigo, né? Com o jogo dos Pinteno, Master, Mega Drive, Nintendo foi pouco, mas joguei bastante, curtia muito. E espero trazer sempre mais jogos, beleza? Sugiram jogos, que o próximo jogo pode ser o seu, beleza? É isso aí, deixo vocês com os créditos, e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.